O Caia do Amo Lava Atrás de Deus A NB, quem sabe, canta Tua casa caiu de longe, de longe Canta aí, canta aí Se é o tocha da voz Diz, e se ficar de Moscou Ou joga as peças na mesa, copa Mas só joga pra ganhar E na batida do brega não vai te atropelar Quem odeia a comédia, joga o dedo Se tentar subir Se tentar subir, o que? A ponte dos problemas quebrando tudo E se pegar onde nós E se tentar subir É bom! Se tentar subir, rapaziada A ponte dos problemas quebrando tudo E se pegar onde nós E se pegar onde nós Todo mundo tá ligado que ele é forte então É Zona Norte Só que é na Zona Norte não brinca Porcina do Esporte, Taíta Porcina do Santa Cruz, Campaí Quem nasceu comédia, dentro da favela vai ter forma de ir pra querer seu papai Quem nasceu comédia, nunca vai ser bandidão Dentro da favela vai ir pra querer seu papai Isso aí, tu sempre se espelhou em mim Muita conspiragem pra tomar o meu Foi muita exclamação Mas quando nós chega, diz Tu sabe que não conheço Procura minha evelha Tá começando agora Tem que ter calma, menino Eu disse negação Tá com a água de mim, por que vacilando? Tu quer ser eu agora, por que vacilando? Tu sabe que não cuida Tu papai tem ciúme Procura minha evelha Usar o meu perfume Tá começando agora Já pensa aí Tem que ter calma, menino Eu disse negação Tu tá com a água de mim, por que vacilando? Tu quer ser eu agora, por que? Só quer dizer que eu quero ouvir, mãe E quem nasceu comédia Quem nasceu comédia Dentro da favela vai ter fama de ir pra querer seu papai Diz E quem nasceu comédia Quem nasceu comédia Eu já devia ver Dentro da favela vai ter fama de ir pra querer seu papai E pra querer seu papai Pegar no controle da situação, irmão Quem tá mal E o Tocha Pra todos aqueles vencedores Batalhadores da vida Que querem ser mais um Tocha Mais um foda Tamo aí E quem tá na pista Por muito tempo Quando eu me vi com a tristeza no olhar Foi ele mesmo Que o que? Que a pobreza vem para a nossa E a riqueza quando chega Diz aí o que nós mandou fazer Pra eles se ligarem E o pichete é com a letra do Quis Tá se esbalado, mas não foi por ele É que eu consegui mudar o sofrimento Graças a Deus Graças a Deus Canta aí, canta aí, canta aí Eita, minha boca Quem muito fala no banco é meu prejuízo Fui dormir pobre, acabei aguardado Chorando, gacho 10 mil Chorando, gacho 10 mil Eita, minha boca Acho que tô Quem muito fala no banco é meu prejuízo Fui dormir pobre, acabei aguardado Chorando, gacho 10 mil Chorando Com muita humildade, muito respeito e muito suor E o tocha, todo mundo tá ligado E eu vou dizer Mas nunca vão ser Aponta pra eles Se eu ir na entrada Aprendi com a derrota Se tu pensa que é fácil Me vem passar de carro Nunca viu meu suor E não é Diz Fala pra quem Dinheiro é bom Mas o difícil é ser verdadeiro Dinheiro Aponta pro inimigo Pensa no inimigo Inimigo falso Eu tô de naveira Fala no asfalto Diz Dispuso invajoso o que eu mandei Inimigo falso Eu tô de naveira Fala no asfalto Sempre eu tô sussurro Dispuso invajoso o que eu mandei Dispuso invajoso o que é a norte Todo mundo tá ligado Respeta a ladrada Oh, 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 oh